Fala galera, aqui quem fala já foi, tá vendo que é mais um vídeo, e galera, aqui eu vou mostrar aqui o meu time do PES, mas eu vou jogar Vector galera, que já tá quase baixinho, vou mostrar o meu time aqui, o meu time Startup, aqui temos alguns eventos, que a gente pode ir, e também aqui galera, aqui está o meu time do PES, aqui quem fala de um play, temos aqui o Zico, o Soares, Cristiano Ronaldo, Juan Marta, De Rossi, De Rossi, De Rossi, De Rossi, o Ben Landa, mas na verdade é que o Dembélé, também se eu conheci o Firmino, é o Carrasco, Dembélé, porque ainda não está, hein, Manu, aqui ó, Thiago Silva, Van Dijk, o Nelson Medo e o Cotões, o time tá muito top, ó, aqui nos reservas também estão as bolas pretas, E aqui também temos alguns caras, e meu time é o Inter de Milão, e minha tática está boa, está tudo de bom, e galera, eu vou trazer um vídeo, Manios e Manias, vou trazer outro vídeo, falando pra vocês, indo na bola preta no PES, e agora eu vou dar uma pausa no vídeo, pra gente já começar a jogar Vector. Pronto, agora voltamos aqui, vamos aqui jogar o Vector, e vocês botem no YouTube se vocês querem que eu gravem Vector ou PES, esse aqui é o Vector 2, ou então vocês botem no jogo, qual jogo que vocês querem que eu joguem, agora, que eu vou ver se eu conseguir, se eu conseguir, se eu conseguir atualizar agora, atenção, você pode ser comprado pelo uso da internet, não, eu não vou atualizar agora, senão vai ter o PEMOBIN, Pronto, vamos aqui, será que eu tenho que atualizar? Ai, eu tenho, hein, tá? Não, Pronto, aí, Pronto, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o P20, já vamos aqui carregar o Vector, vai aqui, a parte inicial do Vector 2, não é ruim você ficar jogando essas coisas, é porque eu não tô ainda conseguindo algum jogo legal, e galera, eu também tenho o FIFA Mobile, só que eu reiniciei tudo, galera, e vamos começar aqui, vamos começar aqui, nossa, vai ficar muito massa, ó, vamos lá aqui, vamos começar aqui pulando aqui, dessas coisas, olha aí galera, tô ligado, eu já, eu já sei tudo sobre o Vector já, olha, caraca, essa vez eu tô com medo, aqui, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, caraca, maluco, uh, esqueci de pular, não vi, não vi, tá, mano, eu tô motivando, caraca, não cliquei pra ir muito rápido, porque, né, agora eu digo, eu digo, eu digo, caraca, então galera, aqui ó, nunca mais eu faço os vídeos, por causa dos, por causa galera, que vocês tem que deixar muito gostei, pra eu mandar o vídeo, senão eu não consigo mandar vídeo, então deixem aí, muito gostei mesmo, por favor, deixem gostei, aqui, eu tenho, eu, tenho 93 inscritos, dá pra chegar em 93 gostei, não é galera, não é galera, aqui temos, aqui temos o primeiro andar, tá, e espera que eu vou dar uma pausa aqui, rapidão, que eu vou fazer um negócio bem rápido no Vector e vou voltar, galera. Pronto galera, vamos aqui para o primeiro andar do Vector, o primeiro andar, e nesse, esse aqui, na verdade tá no Vector, antes o Vector 1, na verdade não é o Vector 1, não tem Vector 1, na verdade é só o Vector, o Vector é, o Vector só tem, é uma parte, primeiro que é dele, que o policial corre atrás dele, na verdade tem o chefe dele, que tá no laboratório, e o chefe dele, é tipo o chefe, que faz, faz coisas com eles, que, tipo que, controla eles, aí o Vector conseguiu escapar lá, aí, conseguiu escapar, eita, caraca, aí ele conseguiu escapar, e eu passei, eu já acelerei o Vector 1, e eu já acelerei o Vector 1, então, vamos aqui, descer, para o, é o primeiro andar, será, não, agora é o segundo andar, o segundo andar, provavelmente, é o segundo andar, vamos lá para o segundo andar, aqui ó, vamos equipar, essa parte da blusa, vamos coletar mais mil aqui, de energia, dois kits de aprimantórios, vamos aqui voltar para o andar 2, segundo andar, ele tá aqui, é safado, dá para o segundo andar? eu sou, eu tô aqui, eu sou, eu sou, eu tô aqui, eu sou, eu sou o segundo andar, galera, galera, eu não vou fazer muito esse vídeo, porque, eu vou fazer em 10 minutos mesmo, porque eu preciso, fazer alguns negócios, para ver, como que vai sair, sair esse negócio, aqui ó, aqui estamos algumas moedas, caraca, olha, olha lá, dá muita agonia, você parece que vai bater, velho, caraca, e tal, caraca, olha lá, um, velho, quero logo desbloquear algumas manobras do Vector, galera, morri, como que tô doido aqui, morri, acabei morrendo, vou escutar, ah, vamos aqui nesse, bilanço nível de a nossa manobra, Aqui veio a parte da proteção da gente, e olha tem mais um. Olha, temos aqui um imã de novo, um pulo de novo do nosso líbio e outro pulo. Galera, por aí que eu vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidão, e não sei se eu já volto. Galera, voltamos aqui e vamos aqui no nosso último andar. Para o nosso vídeo não ficar muito longo e não tem como andar. Vamos aqui, olha o primeiro andar, ah não, a gente tá no primeiro andar, bora chegar até o segundo lugar. Olha, olha a mamabria do Vecto. Olha lá, olha pro Vecto. Vamos aqui, consegui. Olha lá, vamos aqui para o segundo andar agora. E agora eu tô ligado, tô ligado galera, bem naquela parte lá que eu pulei. E tinha os cara, mano. Tinha os cara. Que cara? Que cara? Tinha... Aquela bagaça. Aqui temos um negócio. Equipar. Vamos equipar aqui. Equipar também. Boa, bora para o segundo andar. Aqui. Só falta lançar o Vecto 3, velho. E nesse Vecto eu quero comprar as armaduras que tem como você comprar. O que você comprar, velho. Vamos esperar que... O que é isso, velho? Vamos brincar, ó. Espera que dê um... Um erro, não sei o que é isso. Mano, não sei o que é isso, velho. Ah, de 10? Aí. É a mesma que sua mãe trabalhava? Um lugar ali. Ah, eu vou lá. Olha aí a bomba. Aí, ó. Mas é todo dia ou só sabre? Só três sabre? Ui, galera. Isso, mano. Caraca, velho. Isso é muito difícil. Mano, eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê gostei. Dê gostei. Não quero saber. Dê gostei, aí. Muito obrigada por ver esse vídeo, galera. Deu seu tapão aí. Caraca, falei duas vezes. Pã. Deu seu tapão. Então, galera. Deixa os comentários aí. Qual jogo que vocês querem com graves? Pés, o Fifa, o Vecto, o jogo de carro, o carro, alguma coisa. Ou então, galera, eu posso fazer um vlog, eu tenho um álbum da Copa oficial. Vou fazer um vlog um dia e vou mandar para vocês. Muito obrigada por ver esse vídeo e tchau! Tchau! Tchau!